Doente 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 Abrir 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 Tio 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 Rompas 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 Avô 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 Amiga 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 Visita 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 Nariz 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 Descansar 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 Pensar 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 Doente Doente Abrir 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 Tio 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 Rompas 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 Amiga 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 Visita 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 Nariz Nariz Descansar 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 Pensar 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 Clima 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 Aprender 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 Com licença Com licença. Com licença. Com licença. Leão. 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 Forte. 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 Passar. 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 Sanduíche. 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 RELÓGIA. 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 Leão Leão Forte Forte Passar Passar Sanduíche Relógio Relógio Professor Professor Filha Filha Doce 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 Amor 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 Batz 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 Cavalo 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 Golpe 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 Desculpa 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 Caro 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 Cozinhar 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 Faço 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 Rico 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 Dos Doce Amor Amor Vades Vades Cavalo Cavalo Golpe Golpe Desculpa Desculpa Caro Caro Cozinhar 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 Faço Faço Rico 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 Popt 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 Trabalho 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 Leite Leites 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 Pimenta 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 Vesibol 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 Pergar 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 A régua A régua A régua A régua Peito 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 Erros 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 Dedo 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 Pópto 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 Leites 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 Pimenta 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 Vesibol 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 Pegar Pimenta 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 Dedo Pimenta Baixa, 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 leva, leva, leva. leva, carne, 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 vejo, 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 vejo. Vejo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Presente, 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 presente. Camisa, camisa, camisa. Experimentar, 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 experimentar. Mesa, mesa, mesa. Mesa, uralha, 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 baixa, baixa. Leva, 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 carne, carne, vejo, vejo. Eu vou, eu vou, eu vou, presente, presente. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Experimentar, experimentar. Pescoço, 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 pescoço. Em, 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 início. Início, início. Início, início. Início, início. Tia, tia. Tia, tia. Sicardpe. 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 Pintura. 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 Cofinho. 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 Assar. 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 Dentista. 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 Contagem. 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 Pescoço. Pescoço. Em. 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 Início. Início. Tia. Tia. Ficar de pé Ficar de pé Pintura Pintura Cofinho Cofinho Assar Dentista Dentista Contagem Contagem Saia 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 Coelho 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 Feliz 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 Mau 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Azul 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 Frango 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 Almoço 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 Cadeira Cadeira Cico 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 Saia Saia Coelho Coelho Feliz Feliz Mau Mau Jardins Lógico Jardins Lógico Azul Azul Frango Frango Almoço Almoço Cadeira 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 Cico 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 Lindo lindo riso apreciar 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 sorriso 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 interruptor 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 volta 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 chão 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 mat 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 mover 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 desenhar 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 lindo Lindo Rir Rir Apreciar Apreciar Sorriso Sorriso Interruptor Interruptor Volta Volta Chão Chão Mate Mate Mover 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 Desenhar Desenhar Quer 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 Preocupação 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 Flor 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 Cais Cais Mercedes Dami Cais Dami Otv Costeleta Costeleta Velho 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 Gritar 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 Pergunte 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 Alto 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 Quer Quer Preocupação Preocupação Onze Onze Flor Flor Café da manhã Café da manhã Costeleta 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 Velho Velho Gritar 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 Pergunte 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 Alto 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 Gostar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Convite 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 Colocar Novamente Novamente Mosca Escolher 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 Porco 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Gostar 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 Carne de Porco Carne de Porco Convite 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 Colocar Colocar Novamente 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 Mosca Mosca Escolher 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 Porco 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 Depois de Mão 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 Salgado 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 Medic 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 Ilfante 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 Chegar 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 Falar 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 Mudança 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 Faca 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 Mão 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 Bonita Bonita Solgave Solgave Certo 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 Médico 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 Elefante Elefante Chegar 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 Falar 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 Mudança 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 Faca 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 Trabalhos 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 Seguro 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 Ver 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 Vender 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 Pugas 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 Finum 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 Joelho 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 Pão 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 Com�� Claude Poca Seguro Seguro Ver Ver Vender Vender Pegar Fino Fino Joelho Joelho Pão Pão Bicicleta Bicicleta Comida Comida Dente 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 Obrigado 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 Toque 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 Venia 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 Amarbu Amarbo 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 Vasho 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 Tesouras 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 Velozes 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 Enfermeira 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 Encontrar 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 Dente Dente Obrigado Obrigado Toc 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 Venia Venia Amarbo Amarbo Vem Hox Veloze Hox 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 Hux Hox Velozes Velozes Enfermeira Enfermeira Encontrar Encontrar Policial 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 Lento 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 Verifica 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 De volta De volta De volta De volta Transportar 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 Cantados 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 Legal 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 País 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 Legal 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 Muito 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 Policial Policial Lento Lento Verifica Verifica De volta De volta Transportar Transportar Cantar Cantar Legal Legal País País Legal Legal Muito Muito Açúcar 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 Preencher 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 Repousa 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 Morrer 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 Gato 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 Contar 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 Frumiga 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 Pausa 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 Futebol 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 Perto. Perto. Açúcar. Açúcar. Preencher. Preencher. Reposa. Reposa. Morrer. Morrer. Gato. Gato. Contar. Contar. Formiga. Formiga. Pausa. Pausa. Futebol. Futebol. Perto. Perto. Dormir. 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 Vermelho. 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 Enviar. 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 Estômago. 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 Terminar. 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 Fritar. 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 Faz. 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 Fraco. 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 Bambida. 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 Usar. 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 Dormir. Dormir. Vermelho. Vermelho. Enviar. Enviar. Estômago. Estômago. Terminar. 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 Fritar. Fritar. Faz. Faz. Fraco. Fraco. Bambida. Bambida. Usar. Usar. Ombro. 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 Darf P P P P Talvez 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 Agora 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 Levar Lavar 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 Serpente 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 Quente 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 Par Par Pad Pad Ombro Ombro Livro Livro Darf 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 P P Talvez Talvez Agora 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 Lavar 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 Serpente Serpente Quente 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 Par 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 Começar 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 Comprar 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 Choro 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 Cinzento 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 Esperança 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 Ventoso 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 Rocha 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 Sobrinho 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Para trás Para trás Para trás Para trás Começar Começar Comprar Comprar Choro Choro Cinzento 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 Esperança Esperança Ventoso 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 Rocha Rocha Sobrinho Sobrinho Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Para trás Para trás Para trás Comer 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 Caminhar Caminhar Veja 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 Apagador 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 Senhorita 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 Braço 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 Cão 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 Ausente 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 Manter 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 Comer Comer Caminhar Caminhar Veja Veja Apagador Apagador Puxar 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 Senhorita Senhorita Braço Braço Cão 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 da porta 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 aguarde 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 chapéu 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 Cor 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 Água 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Sozinho 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 Osso 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 Vumveiro 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 Aguarde 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 Chapéu 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 Cor Cor Água 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 Com sede Com sede Sozinho Sozinho Osso Osso Bombeiro 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 Precisar 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 Coz Preto 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 Saltar 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 ter 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 exposição 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 azidar 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 tênis 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 ferver 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 xíc 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 betata betata batata batata precisar 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 preto preto saltar 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 ter ter exposição exposição Azidar Azidar Tênis Tênis Ferver Ferver Fique Fique Betata Betata Jovem 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 Sujo 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 Sentir 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 Empurrar 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 Dizer 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 Chantar 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 Quiloroso 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 Pai 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 Cedo 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 Olho 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 Jovem Jovem Sujo 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 Sentir 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 Empurrar Empurrar Dizer 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 Chantar Chantar Quiloroso Quiloroso Pai 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 Cedo 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 Olho Olho Conhecer 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 Lição Vição 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 Rã 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 Conhecer. 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 A. 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 Pato. 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 Compreendo. 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 Mandares. 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 Aluna. 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 Conhecer. Conhecer. Lição. Lição. Rá. Rá. Pôr. Pôr. Conhecer. Conhecer. A. A. Pato. Pato. Compreendo. Compreendo. Mandar. Mandar. Aluna. 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 Tocar. 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 Vestem. 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 Urso. 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 Avô. Vestem. Evô. Avô. Vestem. En zig. Vestem. 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 Sumo Deus. Vestem. Juquita 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 Amarelo 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 Lapis 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 Jis 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 Ódio 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 Tocar Tocar Vestem Vestem Urso Urso Avô Atrás 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 Joquita Joquita Amarelo 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 Lápis 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 Gis Gis Ódio 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 Elogio 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 Com fome Com fome Com fome Através 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 Voa 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 Somente 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 Pequeno 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 Nadar 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 Bravo 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 Cotevelo 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 Tigre 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 Elegio Elogio Com fome Com fome Através Através Boa Boa Somente Somente Pequeno Pequeno Nadar Nadar Bravo Bravo Cotevelo Cotevelo Tigre Tigre Responda 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 Lir 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 Rápido 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 Crescer 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 Escrever 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 Filho 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 Sonho 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 Frio 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 Conversa Conversa Estude 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 Responda Responda Ler Ler Rápido Rápido Crescer Crescer Escrever Escrever Filho Filho Sonho Sonho Frio 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 Conversa Conversa Estude 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 Família 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 folgado PULGÁZ 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 VERDE 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 PULGÁZ PURÍ 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 TRISTE 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 Fora 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 Juntos 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 Ensinar 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 Dirigir 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 Vaca 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 Família Família Polgar Polgar Verde Verde Por aí Por aí Triste Triste Fora Fora Juntos 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 Ensinar 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 Dirigir Dirigir Vaca 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 Ótimo 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 CUTAR 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 PONTO 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 NUBLADO 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 Cor 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 Viran 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 Pais 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 Ótimo Ótimo Cortar Cortar Sentar Sentar Ponto Ponto Volaibol Volaibol Nublado Nublado Caderno Caderno Cor 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 Virar Virar Verar Pais Pais Gravata 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 Antes 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 Cachorro 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 Rato 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 Boca 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 Sobrinha 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 Embus 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 Dedo Dedo do Pé Feio 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 Cozinha 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 Gravata Gravata Ant Ant Cachorro Cachorro Rato Rato Boca Boca Sobrinha Sobrinha Ambos Ambos Dedo do pé Dedo do pé Feio Feio Cozinha Cozinha Corpo 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 Quando Quando Esperar 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 Molhado 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 Placa 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 Grosso 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 Enel 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 Brato 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 Mãe 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 Corpo 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 Grande 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 Quando 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 Esperar Esperar Molhado 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 Placa 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 Grosso Grosso Anel Anel Brato Brato Mãe Mãe Outono 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 Bastante 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 Bode 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 Sentindo-me 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 Cheio 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 Difício 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 Segue 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Chuteiras Chuteiras Dança 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 Otono Bastante Bastante Bode Bode Sentindo-me Sentindo-me Cheio Cheio Difícil Segue 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 Sala de aula Sala de aula Chuteiras Chuteiras Dança 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 Houve um Houve um Houve um Ovo Escova 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 Pegue 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 Vai 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 Perna 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 Fácil 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 Cola 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 Olongin 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 Viver 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 Nunca 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 Ovo Ovo Escova Escova Pegue Pegue Vai Vai Perna 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 Fácil 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 Cola 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 Longin 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 Viver Viver Nunca Nunca Fácil Olochen Feijing Obrigado.